Vídeo pra quem tá começando a jogar Stardew Valley. Tem um vídeo aqui com algumas dicas para iniciantes e literalmente todos os vídeos que tem aqui no canal podem ser aproveitados por quem tá em qualquer nível no Stardew Valley. Praticamente todos, ou quase todos os jogadores de Stardew, olham a wiki pra poder jogar. Assim que você entra no Primeira Fazenda, a única coisa te ensinando a jogar vai ser a setas de como se mover, andar e verificar. Verificar seria pra tu usar algo no jogo. E depois, mais nada. Você vai ganhando as missões e vai descobrindo o jogo por si mesmo. Ou olhando na wiki. Mas tem muita coisa que se ninguém te falar, tu nunca vai descobrir. E a wiki serve pra isso. Pra te guiar no jogo. Mas lá também tem muita coisa e é meio massivo ficar lendo textos e textos. Então é por isso que tem os canais do Stardew Valley te ensinando algumas coisas no YouTube. Ou de me ensinar como mexer na wiki. Também um guia básico pra você não ficar muito perdido no início do jogo. Assim que você entra, vai ter vários tópicos de cada coisa sobre o Stardew. E ao lado vai ter tweets de uma conta. Essa conta é do criador do Stardew Valley. Os tópicos que você tem que olhar primeiro seriam esses aqui, que são as estações. No Stardew, um ano é o equivalente a quatro meses. E a cada um desses meses representa uma estação. Contendo 28 dias cada uma. Nesses meses tem os festivais que vão reunir os aldeões da vila. Geralmente nesses eventos é onde você pode comprar algumas coisas, que só terão nessas barraquinhas pra comprar. Mas tu vai ser avisado com antecedência sobre esses eventos por cartinhas no correio. Assim que você vai explorando a vila, você vai achar esses itens pelo chão. Esses itens são item de coleta, que mudam conforme a estação. O clima que vai estar também muda. Tem padrões pra cada estação. Tirando os dias de festivais que sempre serão em dias ensodorados, vai ter chuva, vento, tempestade, neve no inverno e dias de sol na maioria deles. As sementes pra plantar variam de cada estação. E podem ser compradas lá no PR. Todo dia tu tem que regar as plantas. E se você não regar, ela não vai crescer aquele dia contado pro dia total da planta. Lembrando que em dias de chuva tu não precisa regar elas. Com exceção de um que irá aparecer só no ano 2, e alguns outros que vão aparecer conforme tu vai avançando mais no jogo, existem 33 personagens que terão a sua própria rotina na vila. 12 deles dá pra você fazer amizade e casar. São 6 homens e 6 mulheres que você pode escolher pra namorar. Pra namorar a pessoa que você escolheu, vai ter que ter feito 10 corações com ele. E depois dar um buquê, que é vendido no PR depois de você já ter feito 8 corações com o escolhido. O buquê só vai aparecer pra comprar quando você já tiver 8 corações. Mas o NPC só vai aceitar o seu pedido de namoro dando o buquê pra ele quando ele tiver 10 corações contigo. Você só poderá namorar se der esse buquê. Para casar, você tem que esperar um dia de chuva pra poder comprar um pingente de sereia nesse lado da praia. E ter atualizado a sua fazenda lá na Robin pelo menos uma vez. Assim que você der o pingente, depois de 3 dias acontecerá o seu casamento. E o personagem que você escolheu pra casar vai morar na sua casa junto com você. Cada personagem tem um tipo de quarto, com as suas coisas que serão instalados na sua casa. Você consegue fazer corações com eles conversando e dando presentes. Você pode dar presentes apenas 2 vezes por semana. E 1 vez por dia. Mas falar com eles você pode todos os dias. Na wiki tem a lista dos itens que eles gostam e do que eles não gostam. Cada um prefere alguma coisa e odeia a outra. Fiz um vídeo contando onde encontrar os itens que a Abigail gosta, por exemplo. Posso fazer outros personagens também se quiserem. É só colocar nos comentários ou falar no discord lá na aba sugestões. À medida que você vai fazendo corações com eles, você vai desbloqueando cenas que acontecem especialmente com o personagem. Em alguma delas você vai desbloquear presentes ou descobrir algo a mais sobre a vida desse personagem. Em cada fazenda que você criar, existem duas escolhas que você não pode trocar. A primeira delas é a escolha entre fazer o mercado joja ou o centro comunitário. O centro comunitário você desbloqueia olhando a cena que acontece no dia 5 da primavera. Quando você entra na vila entre 8 horas da manhã e 11 e 15. Nessa cena vai ter o Lewis, que é o prefeito, que vai te contar que o centro comunitário está caindo aos pedaços. E que se mais alguém comprar com a joja, ele terá que vender. A partir daí você pode escolher. Ou voltar para o centro, abrir esse recado com essa língua estranha, que é o idioma dos júnibus, que são esses bichinhos coloridos que você encontra lá. Esperar um dia ir no mago para ele te ensinar o idioma deles, voltar e abrir de novo esse recado e ver os conjuntos e todos os itens que precisa para poder completar o centro. Ou ir lá no mercado joja e se afiliar para desbloquear tudo o que o centro desbloqueia, só que com um quantia de dinheiro ao invés dos itens. A diferença entre os dois é que no centro comunitário você tem que pegar as coisas que tem, explorando e descobrindo mais a vila. Já o joja, você só precisa fazer a quantia de dinheiro para poder reparar as coisas da vila. Tem gente que diz que o joja é capitalista e o centro comunitário é de esquerda, mas no centro você também precisa ter dinheiro para fazer as coisas, igual o mercado joja. Mas isso vai da interpretação de cada um. Com o centro comunitário você aproveita mais o jogo, porque você tem que descobrir onde tem cada coisa que se pede nos conjuntos. A segunda coisa que você não pode trocar quando tem uma fazenda é a escolha que você terá que fazer entre cogumelos e morcegos. Assim que você atingir 25 mil ouros, o Demetrius, que é o marido da Robin, vai ir até a sua casa e irá te pedir para escolher entre colocar morcegos ou cogumelos na caverna que você tem na sua fazenda. Os cogumelos irão te dar cogumelos quase todos os dias. Já os morcegos te darão uma quantia de frutas toda semana que você precisará para o centro. É recomendável que se você quer terminar o centro rápido, você pegue os morcegos. Já os cogumelos são para casa e você gosta de ir nas minas, porque com eles, quando você avança algum nível de combate, você pode fazer o Elixir da Vida, que te ajudará muito em questão de energia para poder explorar a mina. E esse Elixir você pode fazer com os cogumelos que você encontra ali, mas qualquer um é bom. No seu inventário também você vai encontrar 5 habilidades que vai aumentando conforme você usa suas ferramentas ou vai coletando coisas na fazenda. Star Doval é um jogo para você relaxar. Você pode fazer tudo no seu tempo ou estipula algum desafio. Pode ser como terminar o centro comunitário em um ano, jogar um ano sem plantar nada na fazenda para ver o quão longe tu chega, ou até planejar tudo o que der para fazer 81 milhões no primeiro ano, igual esse cara maluco aqui fez. Aqui no canal tem várias dicas de como jogar Star Doval, desde onde achar os peixes ou fazer alguma missão. E tem desafios também. Se quiser fazer parte das 600 pessoas que estão lá na comunidade do server, no Discord, vou deixar o link aqui nos comentários. Até a próxima!